Mantenha a positividade. Positividade é uma das melhores dágevas que você pode ter. Quem não pode ou quem não gosta de estar perto de uma pessoa positiva? As pessoas positivas costumam vibrar de uma forma radiante, costumam deixar o ambiente onde chegam de uma forma ensolarada, costumam sempre acreditar mais na vida. A positividade é fundamental para que você tenha fé, para que você acredite que todos os seus planos, seus projetos serão realizados. As pessoas positivas, mesmo quando precisam se colocar, se transportar para outro lugar, quando elas precisam enfrentar problemas ou enfrentar problemas pessoais no sentido de melhoria contínua mesmo, elas sempre são mais capazes, sempre fazem isso de uma forma mais positiva. E se você quer saber de uma coisa, as pessoas de sucesso costumam ser pessoas positivas, porque elas sempre acreditam que podem melhorar mais e que tudo que acontece, acontece para ser o melhor. Positividade é uma dádiva, é um padrão mental. Se você não tem esse padrão mental, você tem como conseguir, você tem como se treinar, treinar seu cérebro para que você tenha comportamentos, atitudes e pensamentos positivos. Então pense comigo, uma pessoa positiva é capaz de conseguir alcançar muito mais, chegar muito mais longe, muito mais além do que ela mesmo imaginou. A positividade também contagia aquelas pessoas que estão ao seu redor, fazendo com que todo mundo acabe vibrando positivamente por você. Pessoas positivas também conseguem melhor a habilidade social, conseguem se relacionar melhor com as pessoas. E mesmo quando as coisas acontecem que não acontecem muito no seu agrado, nas relações elas conseguem entender que isso sempre foi para o seu melhor. Pessoas positivas, lembre-se, costumam a ser pessoas de fé e a fé é fundamental para que você alcance todos os seus objetivos e seja uma pessoa de sucesso. Então lembre-se, se você não tem um padrão mental voltado à positividade, você vai ter que encontrar caminhos para criar esse padrão. Certo? Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!